E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tony, sejam bem-vindos aqui a mais vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais uma partidinha de Warface. E eu tô jogando aqui no modo PvP, vou estar jogando aqui no modo... Aquele modo lá de... Ah! Já foi um? Não, não sei se esquece. Ok. Aquele modo lá que são duas equipes, né? E cada equipe que tem que derrotar é outra, então vamos lá ver quantos que eu consigo fazer aqui. Já é? Vamos lá, vamos lá, vou dar aquela corridinha aqui. Ah! Quase. Ah! O que eu tô fazendo? Olha, errei ainda. Nossa, não vi. Boa. Caraca, boa. Nossa, dei muita sorte agora, cheguei até a passar do microfone que foi mal. Vamos lá, vamos lá. Eu não acredito que eu tô com esse kit de dinheiro. Ai, ai, ai! Spells. Spells 21. Ok? Vou esperar 10 segundos aqui. Vambora, hein? Bora vai, moleque. Já tô com o meu kit aqui, ó. Personalizadozinho. Esse aqui já foi, muito bom, muito bom, muito bem. Aqui dali também já vai. Cadê? Cadê o carinha? Já foi, nem precisou. Tem um ali. Ok. Não matei. Tem um sniper aqui comigo. Vou descer, vou descer. Vamos lá. Ah, seu safado. Ah, detecta quando eu chego e me dá essa deslizadinha, porque... Me quebra, velho. Tipo... Aqui, tem um cara aqui. Ai, fila da mãe. Tá aqui, né? Não sei onde o cara tá. Eu tô comendo aqui, ó. Ah, não. 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 Horrível, velho. Vamos lá, vamos lá. Vai ser melhor, hein? Ah, tá atirando. Já foi um. Ai, 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 ai. Que raiva, velho. Vamos lá, vamos tentar outro aqui. Tem um cara ali. Ok. Eu tô muito lento. Nossa, o cara demora um ano pra correr, velho. Nossa. Nossa, noob pra caramba, velho. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, 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 não. Vem, se vocês quiserem jogar comigo e me dar uma surra de bilado que eu tô tomando aqui, é só vocês adicionarem aí numa face o meu nick. Beleza. E podem ir jogar comigo, tá? De vez em quando eu jogo. Porque eu gosto muito deste jogo. Ai. Ok. Não matei? Como eu não matei? Caraca, velho. Ah. Vou fazer o seguinte. Ah. Tomei. Tomei. Vou trocar de kit agora também. Tô assim. Venha, sniper. Vamos lá, vamos lá. Meu time tá perdendo. De 25 a 30, né? Pra eles. Vamos ver aqui. Eu gosto muito dessa... Dessa snipe aqui. Vamos ver. Nossa. Gostar é uma coisa. Agora se você vai jogar bem com ela, é outra também. Ok. Dá aquela agachadinha. Ai. Aqui, ó. Droga, droga. Filha da mãe. Não vi, velho. Ah, foi que eu não vi. Você não teria matado. Não vou, não. Cadê? Aqui, ó. Ok. Show. Já matei aqui. Caraca, muito bem. Matei dois. Ok. Tá melhorando. Melhorei aqui. Aí daqui a pouco chega um com faca aqui e me arrebenta no meio. Já vi um aqui. Já avistei. Já avistei. Já avistei. Nossa, que susto. Foi mal o celular. Ah, celular disparou agora. Ah. Ah. Tô dizendo, velho. Não tem condições. Meu time tá tomando uma... Jesus. Nossa, o cara não deixou nenhum cair pra me matar. Sobe. Deixa pra lá. Vou estragar o velho. Deixa o cara aqui. Ah. Caraca. Eita. Toma aí, trouxa. Trouxão. Pesamos também já vai. Ah. Droga. Ah, velho. O cara matou com essa pistolinha velha. Isso. As coisas de petralhadura. De arma também eu sou outro noob também. Ha. Matei um... Rapaz, eu acho que eu matei um... Sete. Sete por aí. Nossa. Eu sou muito lento pra mirar, velho. Caraca. Bora lá. Ok. Deixa eu mudar o DPI aqui do mouse. Pra ver se ajuda. Aí. Vamos ver. Vamos ver agora. Ok. Até me acostumar agora também vai me... Nossa. Até lá já era. Não apareceu uns bacanas aqui, com certeza. De certeza. Ok. Até agora não. Até agora não. Cadê? Esse cara que snipe eu vou ter que controlar. Não posso sair com a gente não doido não. Ok. Ah. Ah, mas eu tirei um danozinho também. 70. 70. 70 de assistência. Já é alguma coisa. Né? Aí. Olha só o que eu tô fazendo. Tô dando sozinho. Normal, né? Normal. Nossa, nem mirei. Mito. Só um mito da vida. Já é. Cheguei aqui no terreno deles aqui. Nossa senhora. Vou ser bombardeado aqui, velho. Aqui não tem como subir. Olha a merda que eu vou fazer. Ih, se eu conseguir chegar. Ok. Ah. Tô dizendo. Ah, velho. Só faltou o kit médico agora. Tá vendo? Quando o cara é noob, o cara escolhe todos os kits. Porque não. Ele pensa bem assim. Ah, não. Ah. Eu não sou ruim, não. Nossa. Agora o barulho da turbina agora me surdou e provavelmente vai surdar vocês agora também. Aí o cara pensa. Não. Só nobi, não. Não, não. É o kit que não encaixou comigo, né? Não tem muita intimidade com esse kit. Mas, não. Eu sou muito ruim mesmo. Toma aí. É. Parece até que fui eu. Ah. Boa. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai aqui na... Fechadinho. Já fiaram a granada aqui. Naquele lugar onde não bate sol. Ah. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tem um cara ali. Tem um cara aqui também? Tem. Não acredito. Isso. Caramba. Esse avião chato, velho. Olha que essa turbina, pelo amor de Deus. Caramba. Nossa, agora... Agora tem um monte ali. Eita. Eita, não sei nem pra onde eu tô indo. Toma dano aí, ô sonso. Opa aí, ó. Confio, mas tudo bem. O que vale é a intenção, né? Ok. Nossa, eu acho que... É, eu acho que eu vou ser um dos piores aqui. Não, um dos piores eu vou ser, com certeza. Se eu não for o pior, né? Ah, você tá de brincadeira comigo. Caramba. E essa partida aqui... Nossa, não dá pra ficar perto se... Deixa eu desligar isso aqui. É, essa partida aqui... Eu... É a primeira sala que eu entrei, já tô gravando. Nem dei aquela treinada básica. É, então vocês tão vendo como é que é, né? Não façam isso em casa. Principalmente foi gravar, então... Que ouro. Tem uma bazuquita ali, mas não sei se pode ter como usar. Ah, você tá de brincadeira que eu fiquei em segundo ainda. Eu fiquei em segundo ainda, velho. Caraca. Não, se eu fiquei em segundo, os outros meus companheiros de time estavam na dificuldade mesmo. Caraca. Mas é isso. Então, galera, fica aí com esse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, seu favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não matei 15 e morri de 16. Muito bom, tô. Muito bom. Aí, é... Se inscrevam aí, deixem seu feedback. Que no próximo vídeo eu trago mais o Aface para vocês. Então é isso. Valeu.